O dia já se foi, tá muito escuro aqui, a noite já chegou, pra onde eu vou. Não quero comer, não comer, comer, sei que eu vou me proteger, alguém me molhará, o céu gostar de mim. Alguém me molhará, o céu cuidar de mim. Eu sei que vai me guiar, pra onde eu tenho que andar? Pra onde eu tenho que andar? Baixa essa bela, essa bela. Acabou? Lindo! Ficou lindo!